Que a economia do Brasil não vai nada bem, não é novidade pra ninguém. E agora, quem também enfrenta e queda no lucro é o BNDES. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o Pé de Pano. Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Bom pessoal, podemos ver aqui, segundo reportagem do Antagonista, que fala que Sob o comando de mercadante, BNDES tem queda de 45% no lucro. Decepção pra esquerda no Brasil. Olha lá, Pé de Pano, que notícia. Daí pra frente, só pra trás. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. É verdade, Pé de Pano. Você é um bom analista econômico, né? Daí pra frente, só pra trás. Isso, 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 isso. Também fala aqui na reportagem que Os desembols que representam os financiamentos para diferentes setores da economia chegaram a 40,6 bilhões, 22% mais. Também fala aqui na reportagem que O BNDES teve lucro recorrente de 3,7 bilhões no primeiro semestre de 2023, cifra 45% menor em relação ao mesmo período de 2022, né? Quer dizer, teve lucro, né? Só que um lucro 45% menor no ano passado, né? No ano de 2022. Também fala aqui, os desembols que representam os financiamentos para diferentes setores da economia chegaram a 40,6 bilhões no primeiro semestre de 2023. Isso representa um crescimento de quase 22% ante igual período do ano passado. Os dados constam em um balanço divulgado na quarta-feira, dia 16, pelo banco. Desde fevereiro, o BNDES está sob o comando de Aloysio Mercadante. Que fala que é o que está na foto aqui, né? Nesta foto. Este é o Aloysio Mercadante. E aí também fala aqui na reportagem que A indicação foi do presidente Lula. Então, pessoal, é isso aí, né? A reportagem está disponível aqui no Antagonista Cruzoé. E também está disponível aqui no Poder 360, que fala que o lucro líquido do BNDES despencou 45% no primeiro semestre de 2023. E o ano ainda nem acabou, né, Pé de Pano? Apertem os cintos, que a queda é livre. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Comenta aí embaixo. Também compartilha o vídeo para mais pessoas ficarem sabendo. Siga o Pé de Pano nas redes sociais. Procure por Patinha de Pano. Patinha de Pano. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí. Faça o que o Pé de Pano disse. E aí, Pé de Pano, você acha que estava melhor a direção do BNDES antes de 2023? Ou você acha que ficou melhor agora? Sem dúvidas estava melhor em 2022. Sem dúvidas, né? Por isso você é um ótimo analista econômico. Muito obrigado. Cabo!